Luiz Joaquim, um menino de apenas 3 anos, ele tem só a metade do coração. Luta contra o tempo e contra as limitações de um coração que não bate como deveria. Nascido com cardiopatia congênita, que é uma má formação cardíaca rara e grave, constituindo um conjunto de anomalias cardíacas congênitas. Ele tem só a metade de um coração e já enfrentou inúmeras batalhas desde o seu primeiro dia de vida. Sua mãe, Rafaela, descobriu estar grávida na pandemia. Desde o nascimento, Joaquim sofreu diversas paradas cardíacas e hoje tem sequelas neurológicas. Não anda, não fala e tem dificuldade de raciocínio. Com 4 dias de nascido, ele passou por uma cirurgia e depois por outra com 4 meses de vida. Luiz, ele tem metade do coração, a parte esquerda do coração dele não tem função. E a parte direita também é bem debilitada. A primeira cirurgia, ela reconstruiu aquilo que dava para reconstruir. A segunda cirurgia, eles começaram a dar início na mudança da circulação do corpo dele. Então, hoje, o sangue da parte superior do corpinho dele não vai mais para o coração, vai direto para o pulmão. Então, uma média de uns 30%. E essa terceira cirurgia, o 70% que ficou desse sangue, precisa ser desviado também, para não ir mais para o coração e ir direto para o pulmão também. Porque como ele só tem um ventrículo, esse ventrículo já está muito sobrecarregado. A família, unida e determinada, conseguiu arrecadar fundos para cobrir uma das cirurgias, mas as dívidas se acumularam. O plano médico negou a custear o procedimento e ainda está sendo cobrado as duas primeiras cirurgias e todos os procedimentos anteriores, que totalizam mais de 400 mil reais. Em torno de uns 500, 600 mil reais. E a do hospital passa de 6 milhões. 6 milhões de reais. Para que as pessoas entendam, por causa do hospital, das cirurgias que ele fez, ele ficou meses no hospital. Oito meses. E é assim, gente, o Luiz teve o tratamento negado pelo convênio no único hospital que deu chances dele sobreviver. Mas a gente até espera isso de convênio. Por quê? O convênio, ele nunca quer o melhor, né, para a gente. O convênio quer o que é mais barato para eles. A gente recorreu à justiça do nosso país. E nessa justiça, eles estão ao lado do convênio. Porque, para a justiça também, é conveniente que eu leve meu filho no convênio, meu filho morre e acaba a briga judicial. Joaquim merece uma chance de vida, uma chance de crescer, aprender e ser feliz. Uma vaquinha foi criada e está próxima de atingir a meta. E cada contribuição nos aproxima de salvar a vida deste pequeno guerreiro. Contamos com você! Sua ajuda é crucial para que Luiz Joaquim possa realizar a cirurgia e ter uma chance de vida digna e saudável.